O corpo da paranaense Fernanda Damiante Almeida, de 30 anos, que estava na lista dos desaparecidos após o rompimento da barragem do Córrego do Feijão, em Brumadinho, Minas Gerais, foi identificado. A informação foi confirmada pelo Instituto de Identificação. A família da vítima foi informada na noite do sábado. Fernanda estava grávida de cinco meses. Ela morava em outro país e veio para o Brasil para comunicar à família sobre a gravidez. Após ter passado por Curitiba em visita ao pai, que é bombeiro aqui no Paraná, ela seguiu para a pousada Nova Estância com o noivo. A pousada era bem próxima à barragem e foi arrastada pelo Rio de Lama. Além do casal, estavam na pousada o pai, a madrasta e a irmã do noivo de Fernanda. A barragem se rompeu no último dia 25. Até agora, as autoridades já contabilizaram 169 mortes, com 160 corpos identificados e 155 pessoas ainda estão desaparecidas. E na lista de desaparecidos está mais um paranaense. Noel Borges, que é de Campina Grande do Sul, região metropolitana de Curitiba. Ele era funcionário de uma empresa que prestava serviços para a mineradora Vale. Por recomendação da Agência Nacional de Mineração, o Ministério de Minas e Energia definiu uma série de medidas de precaução de acidentes na cerca de mil barragens existentes no país. A medida inclui a extinção ou a descaracterização das barragens chamadas Amuntante até 15 de agosto de 2021.